A vela sinistra na madrugada, filha da puta assassino de farda Se ele estiver, tenta correr, de qualquer forma se proteger Seja firmeza, mantenha atitude, chega na área mas nunca se ilude Rato na toca, tem língua solta, o cagueta morre pela sua boca E foi nessa noite o mano de toca, que foi encontrado com tiro na boca Eu tento usar pra esbaratinar, mas tem polícia por todo lugar Agora não dá, vou esperar, a cara é ficar, senão vai sujar O desespero daquela mulher, que bebe veneno para se matar Tinha um filho, tinha um lar, e agora deixou pro mundo criar E é lamentável, aqui na vila, gente que morre porque vacila E pros que vacila, tem o cuzão, de ranger nova cheio de prestação Pagar de gatão, mas é vacilão, na banca não fica, porque senão Vai ser diferente, eu vou falar, na minha não cola, porque se pá Não tem carro novo, não tem prestação Mané é mané, ladrão é ladrão, a fita é essa, certo jão Pra sobreviver aqui no capão Infelizmente quem sofre é a gente, nunca se sabe o que vem pela frente Um esqueleto na escuridão, coisa do tempo, decomposição Miséria em ação, mais um ser então, que a violência derrubou no chão O pai desse cara não tem nada a ver, mas sofre ao vivo, depois na TV Os ossos do filho que a mídia filmou, depois mais tarde na tela passou Montou logo um texto, para acabar com aquela família que estava a penar Monço da alma inimigo da mente, é o sistema com seu descendente Filha da puta, bando do mal, esquece que também é mortal Praticar o mal, bem na moral Pra se fuder no juízo final E a família o que tem a dizer? Que o seu filho ninguém vai trazer Na mão de Deus entreguei você Na lei da terra cês vão se fuder Quem é você, pra me dizer, tudo que devo, não devo fazer A favela é sinistra, na madrugada, filha da puta assassino de farda Se ele estiver, tenta correr, que se ele sacar, finado é você A favela é sinistra, na madrugada, filha da puta assassino de farda Se ele estiver, tenta correr, que se ele sacar, finado é você A dona morte surge do nada, de lata cinza na madrugada Encontro com ela na escuridão, com o tenente, o capitão Já penso na vela, já vejo um caixão, começo a rezar, faço uma oração E de repente surge na mente, uma ideia de um delinquente Se eu fosse doente, com tudo no peito, e tomasse a atitude de um demente Mataram ou morrer, veja você, de qualquer forma vou me proteger Eu quero viver, não quero morrer, não ser uma alma que vai padecer Não quero estar realmente de novo, na mão desses caras que fede a porco Se eles me pegam, me enchem de soco, não vou relatar esse fato de novo Meu Deus tá no céu, tem pra ninguém, eu acredito na Jerusalém Que foi prometida pra quem confiar, e para o mal não se entregar Posso dar alma inimigo da mente, nunca se sabe o que vem pela frente Mas se você, anda na fé, não leva um, uma diz é mané Sabe qual é, não mete o migué, não vai falhar tropeçar o seu pé Mas se cair, veja você, que Jesus Cristo vai te proteger Ele já sabe, a sua sina, nunca dorme, não fica na fila É mano de fé, é do coração, não usa farda, não tem um oitão Não é presidente, não tem eleição, ele é o cara, morou sangue bom A favela é sinistre, na madrugada, filha da puta assassino de farda Se eles te ver, tenta correr, que se eles tacar, afim nada é você A favela é sinistre, na madrugada, filha da puta assassino de farda Se eles te ver, tenta correr, que se eles tacar, afim nada é você Vai, polícia, vai, favela é sinistre, vai, polícia, vai, encosta aí, Zé Não, eu sou trabalhador, senhor, que isso, mercador profissional Não interessa, eu não tô mandando sinistre, sai, encosta, encosta Aí boca aí, se pata suja, favela, vamos esconder de barra Não, não, vamos esconder de barra aqui mesmo, os cara vai catar nós Os cara fugiu, os cara fugiu Oi, Steve, oi, Steve, você deixou os dois neguinhos fugir, Steve? Pô, Steve, não dá essa, melhor que eu ver os cara de novo, vou zerar os dois Vou zerar os dois, Steve Tchau, tchau